Tem que ser Kaique. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho que eu tenho um problema. O meu problema, sabe qual é o meu problema? Às vezes eu não enxergo o meu potencial. Às vezes eu não enxergo a proporção que é que eu criei do que eu produzi, do que eu fiz. Às vezes sim, às vezes não. Porque, veja, eu tenho um canal com 40 mil seguidores. Imagina. Quantas pessoas não queriam ter um canal com 40 mil seguidores no YouTube? E eu simplesmente abandonei. Eu tenho um Instagram com mais de 30 mil seguidores. Tô numa fase mais low profile, realmente. Tô preferindo não postar muita coisa. Eu faço muita coisa, mas antigamente eu tava lá o tempo todo. Ó, galera. Tô aqui. Mais tarde vai ter pelada o fute dos caras. Quem lembra do fute dos caras? Daqui a pouco vai ter o fute dos caras. Bota aí na enquete. Quantos gols eu vou fazer? Era o dia todo, assim, ó. Postando, postando, postando. Um monte de coisa. Ah, daqui a uma semana eu vou viajar, viu? Organize comigo a minha mala. Tal. Aí. Ó, vou levar essa roupa. Postado, postado. Eu tava lembrando disso. 2017, 2018. Era o dia todo, postando coisa. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? A parte boa é que você cria uma relação próxima com seus seguidores. A galera gosta de ver o que você tá fazendo e você tá sempre buscando coisas diferentes pra fazer. Esse final de semana eu vou assistir um jogo, vou lá em Alagoas. Vou ali em Arapiraca assistir um jogo. Vou filmar, mostrar pra galera, mostrar o estádio, mostrar a torcida. Fazia isso, porque eu queria criar conteúdo no Instagram. Hoje em dia, puxa, quero ficar de boa domingo. Quero vir pra uma churrascaria, almoçar com minha família. Quero jogar um videogame. Posso até ir assistir um jogo ali, mas a empresa tá filmando. Entendeu? É isso. Essa é a parte boa, né? A aproximação com o público. A parte ruim é que você fica muito exposto. Você fica muito exposto, todo mundo sabe onde você tá, o que você tá fazendo, o que você tem. Entendeu? Postar foto de moto, carro, a placa da moto, a placa do carro, onde você mora, em que horário você vai estar em tal lugar. Isso é uma parte negativa. Que eu aprendi daquele tempo. E às vezes eu fiquei meio assim, preocupado. Né? E outra coisa é a questão da inveja, né, cara? Eu, sei lá, eu tinha um carro muito massa, que era o Golf. O Golf era modelo alemão. Teto solar, banco caramela, coisa mais linda. Rodaram o 17. E postava muita coisa do carro. O carro deu problema. O carro deu problema. E assim, muita gente falou, pô, isso aí é inveja. Isso aí é o pessoal botando o olho gordo. Isso aí, cuidado, não fico postando muita coisa, não. Será que é assim mesmo? Será que é? Será que não é? Aí eu fiquei meio assim, tá? Em relação a postar a minha vida pessoal. Tipo, aconteceu agora o aniversário da minha filha. E pra vocês verem, né? Chamei família, alguns amigos. Mas, tipo, minha vida tava numa fase tão boa, tava dando tudo certo. E depois do aniversário eu fiz uma coisa mais linda, coisa de princesa mesmo pra ela. A gente gastou bem, paguei tudo à vista, fiquei devendo nada. E depois do aniversário eu comecei a dar tudo errado. Fiquei uns 15 dias sem energia pra nada. Só queria ficar na cama. Sem vontade de nada. Não tava dormindo direito. Aí, liguei com a esposa e tava querendo fazer um monte de coisa, descontinuar a loja, o só site, um monte de coisa. Não, vamos recomeçar. Não, peraí. Tava tudo certo. De uma hora pra outra começou a dar tudo errado a partir desse ponto. Será que foi inveja do pessoal? Será que foi olho gordo? Sei lá. Eu tenho essas dúvidas, né? Não sei o que vocês acham em relação a isso. Mas, por esses motivos, eu parei de postar muita coisa da minha vida. Neto Sabina, sou de Aracaju e sempre tive você como referência. Mas, é, foi isso que eu já respondi, né? Tchau.